Música Você sabia que em 2005 o Vila Nova foi o time que teve o melhor aproveitamento do Brasil jogando em casa? Foram 10 partidas no Serra Dourada, ao todo 9 vitórias e apenas uma magra derrota por 1 a 0 para a equipe do CRB. Neste ano a torcida fez seu papel e compareceu a todos os jogos em peso, gerando aproximadamente uma média de 10 mil pessoas por partida. Você sabe quem é Fernando Pras? Ele é o atual goleiro do Vasco da Gama, nosso próximo adversário. O time carioca possui a defesa menos vazada do Brasileirão Série B. Até a 28ª rodada foram apenas 18 gols sofridos. O Fernando já foi goleiro do Vila Nova em 2001. Vamos relembrar? Naquele ano o Tigre foi campeão estadual com uma campanha incrível. Foram 20 jogos, sendo 16 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. Fernando praticamente vedou o gol colorado e sofreu apenas 18 gols. Enquanto isso, o ataque marcou 48 vezes, encerrando a competição com um saldo positivo de 30. E na conquista desse título goiano, você se lembra como estava o Vila Nova? Em 2000, o Colorado enfrentou um difícil cantonato estadual. Severamente prejudicado pela arbitragem, o Vila não compareceu a um jogo contra o Goiás. E a punição foi o rebaixamento para a 2ª divisão. Ainda no mesmo ano, o Tigre disputou a Série B e sagrou-se campeão goiano da mesma, subindo novamente para a divisão de elite. E o time recomeçou um embalado com sede de vingança. Na final do campeonato de 2001, de um lado o Goiás, campeão goiano da 1ª divisão da edição anterior. Do outro, o todo-poderoso Tigrão, campeão goiano da 2ª. O duelo foi a oportunidade que o Colorado precisava para, em campo, vingar a injustiça cometida com ele no ano anterior. Nas duas partidas da grande final, o Estádio Serra Dourada estava lotado para ver o Vila Nova triunfar sobre seu arquirrival. E foi inesquecível. No dia 27 de maio, Goiás 0, Vila Nova 1. Finazzi marcou o único gol da partida. Mas, para a sede do Tigre, um gol apenas não bastava. Uma vitória não era suficiente. Uma semana depois, a raça do Albi Rubro novamente entrou em campo. Com gols de Rogério Correia, Serginho e Túlio, o Colorado sagrou-se campeão goiano 2001 em cima do Goiás. Vila Nova 3, Goiás 1. Arthurzinho foi o treinador que comandou o time nesta conquista. Emocionante, não? É sempre bom relembrar. O Mundo Colorado fica por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri